Olha, e nessa linha sobre a economia, o João Batista conversa com o Giovanni Lorenzon hoje sobre essas repercussões todas no cenário econômico brasileiro e a gente acompanha agora. Então, Karina, o momento é muito importante, todos nós estamos olhando a economia, que você já passou aí em detalhes. Agora eu vou perguntar para uma pessoa experiente que nós temos aqui dentro da nossa redação, que é o jornalista Giovanni Lorenzon. Giovanni, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos. Então, nós estamos vendo aí a economia passando por maus pecados e a fritura no ministro da Economia, sobre o ministro da Economia, o Fernando Haddad. Giovanni, como é que você vê essa situação? O Fernando Haddad consegue sobreviver? Olha, João, o mercado hoje acordou com a Febraban já dizendo que precisa salvar o ministro. Antes ele do que outro que venha pior, porque ele ainda tem um pouco mais de jogo de cintura para poder negociar e achar meios, junto com o Congresso, de salvar essa situação. Naturalmente, uma situação que o próprio governo, do qual ele representa, tem culpa nesse cartório por conta do excesso de gastos, né, João? Bom, enfim, aí nós temos que acompanhar a solução, claro, que vai ser política, não é só simplesmente a Febraban, e isso que vai acontecer, no meu entendimento. Agora, no seu, que é um jornalista experimentado da área da economia, o problema mesmo chama-se dinheiro. Acabou o dinheiro, o Lula não tem como de onde tirar para gastar? Não, não tem, João. Não tem de onde tirar para gastar. Por quê? O governo resiste em cortar gastos. Isso é ponto pacífico. Ele tem a agenda dele, política para cumprir, que gostemos ou não, vamos ter que aturar. A Tebet, a ministra do Planejamento, disse que vai olhar com carinho a questão dos gastos, na entrevista que ela deu ontem. Agora, ele não tem como salvar essa situação que o governo, que o Congresso voltou a aprovar a desoneração da Folha. Há uma necessidade de urgência de R$ 26 bilhões, se não para 17 setores. Os mesmos 17 setores queriam ser penalizados com a MP do Piscofim. E agora vão precisar achar uma solução para isso. Mas assim, Giovanni, então, vamos explicar para os nossos amigos produtores. Porque, no fim, a pergunta crucial, que eu vou lhe fazer, é o seguinte. Ameaçou-se tirar mais dinheiro do bolso dos produtores através dessa medida provisória do Piscofim, que a gente chama de MP da crueldade, da maldade. Aí ela foi recusada. Só que, de acordo com o que foi aprovado pelo próprio Congresso, vamos chamar de lei do arcabouço fiscal, o Congresso, que rejeitou através do Senado, vai ter que encontrar esses R$ 26 bilhões que você está se referindo aí. A minha pergunta é, será que vai sobrar novamente para as costas dos produtores rurais? Olha, João, eu acredito que não dessa vez. Porque o governo, ele está com a corda no pescoço do ponto de vista político. Ele não vai agora carregar mais esse ônus, que já vem com arroz, que já vem com o Geller, que já vem com leilão e que seria completado com a MP. A MP foi devolvida. Eu não acredito que ele vá ter coragem de jogar mais uma carga tributária nas costas de outros. O que vai se comentar agora é o seguinte. Aonde vão ter os gargalos? Multas que estão pendentes nas agências regulatórias, que os setores não pagam. Vão atrás disso. O próprio Pisco Fins também tem gargalos inimagináveis que as empresas driblam para fraudar essa compensação. eles vão ter que ir atrás. Remessas no exterior também, para o exterior, vão ser contidas. Então, tem uma série de brechas que vão ter que ser costuradas. E o próprio Senado ontem já disse que vão atrás disso. Então, do ponto de vista de uma cunha fiscal sobre o setor produtivo do agro, eu acho, na minha opinião, posso estar enganado, que não vai haver como seria com a MP, cujo agro seria o macro setor mais penalizado nisso. Pois é. Então, para encerrar, né, Giovanni? Nós não sabemos o que vai acontecer. Não, não dá para saber. Ainda não dá para saber. Que o Lula vai ter que dar um passo atrás, isso é inevitável. Inevitável. Veja a última informação que nós estamos recebendo hoje, que os investidores estrangeiros na Bolsa sacaram ontem, quarta-feira, anteontem, três bilhões de reais da Bolsa. Ou seja, o dinheiro está indo embora. E é preciso encontrar uma solução. Só para encerrar e para concluir. Esperamos que não seja em cima do agro. Não, eu acredito que não vai ser. De alguma maneira, pode sobrar, do ponto de vista até mesmo indireto, porque é uma economia totalmente entrelaçada. Não tem como não haver uma taxação, uma distribuição de taxação. Mas do ponto de vista direto, como estava sendo, como foi desenhada na MP que foi devolvida, a MP da crueldade ou do fim do mundo, né, a 1227, eu acho que agora não vai haver como. O governo acho que não tem nem condições políticas para apresentar algo muito parecido com isso, João. É, tem que parar com a gastança. Ok. Karina Botião, é com você. Há necessidade de nós termos cada vez mais jornalistas experientes como o nosso amigo Giovanni Lourezão. Não é mesmo, Karina? Vamos em frente. Vamos em frente.